E os pesquisadores tentam mais uma vez chegar a um acordo, a uma conclusão, sobre as discrepâncias da constante de Hubble. Vamos ver como? Vem comigo! E o Hubble aumenta o mistério da taxa de expansão do Universo. Essas galáxias são selecionadas de um programa do telescópio espacial Hubble para medir a taxa de expansão do Universo, chamada de constante de Hubble. O valor é calculado comparando as distâncias das galáxias com a taxa aparente de recessão afastada da Terra, devido aos efeitos relativísticos da expansão do espaço. O Hubble é calculado como uma vela padrão para calcular a distância. A aguçada e delicada sensibilidade do Hubble permitiram que gigantes vermelhas fossem encontradas nos alos estelares das galáxias hospedeiras. As gigantes vermelhas foram procuradas nos alos das galáxias. A linha central mostra o campo de visão total do Hubble. A linha interior aproxima ainda mais os campos do Hubble. As gigantes vermelhas são identificadas por círculos amarelos. Os astrônomos fizeram uma nova medição de quão rápido o Universo está se expandindo, usando um tipo de estrela totalmente diferente do que os esforços anteriores. A medição revisada, que também vem do telescópio espacial Hubble da NASA, cai no centro de uma questão muito debatida em astrofísica, que pode levar a uma nova interpretação das propriedades fundamentais do Universo. Os cientistas sabem há quase um século que o Universo está se expandindo, o que significa que a distância entre as galáxias através do Universo está se tornando cada vez mais vasta a cada segundo. Mas, exatamente o quão rápido o espaço está se alongando, um valor conhecido como constante de Hubble, permaneceu obstinadamente elusivo. Agora, a professora da Universidade de Chicago, Wendy Friedman, e seus colegas têm uma nova medida para a taxa de expansão do Universo moderno, sugerindo que o espaço entre as galáxias está se alongando cada vez mais rápido do que os cientistas esperariam. Os estudos recentes de Friedman é um dos vários que apontam para uma discrepância persistente entre as medidas de expansão modernas e as previsões baseadas no Universo, como era há mais de 13 bilhões de anos, conforme medido pelo satélite Planck, da Agência Espacial Europeia. À medida que mais pesquisas apontam para uma discrepância entre previsões e observações, os cientistas estão considerando se podem precisar criar um novo modelo para a física subjacente do Universo a fim de explicá-lo. A constante de Hubble é o parômetro cosmológico que define a escala, o tamanho e a idade absolutos de um Universo. É uma das maneiras mais diretas que temos de quantificar como o Universo evoluiu, disse Friedman. A discrepância que vimos antes não desapareceu, mas essa nova evidência sugere que ainda não se sabe se há uma razão imediata e convincente para acreditar que há algo fundamentalmente defeituoso em nosso atual modelo do Universo. Em um novo artigo aceito pela publicação no The Astrophysical Journal, Friedman e sua equipe anunciaram uma nova medição da constante de Hubble, usando uma espécie de estrela conhecida como gigante vermelha. Suas novas observações, feitas usando o Hubble, indicam que a taxa de expansão para o Universo próximo é de pouco menos de 70 km por segundo por megaparsec. Um parsec é equivalente a 3,26 anos-luz de distância. Essa medida é um pouco menor do que o valor de 74 km por segundo por megaparsec, relatado recentemente pela equipe Shoals da Hubble, usando variáveis cefeidas, que são estrelas que pulsam em intervalos regulares que correspondem ao seu pico de brilho. Esta equipe, liderada por Adam Rees da Universidade Johns Hopkins e Instituto de Ciência do Telescópio Espacial em Baltimore, Maryland, relatou recentemente o refinamento de suas observações para a mais alta precisão até o momento para sua técnica de medição de distância através das cefeidas. Um desafio central na medição da taxa de expansão do Universo é que é muito difícil calcular com precisão as distâncias para objetos distantes. Em 2001, Friedman liderou uma equipe que usou as estrelas distantes para fazer uma medição de referência da constante de Hubble. A equipe do projeto-chave do Telescópio Espacial Hubble mediu o valor usando variáveis cefeidas, como marcadores de distância. O programa deles concluiu que o valor das constantes de Hubble para o nosso Universo era de 72 km por segundo por megaparsec. Porém, mais recentemente, os cientistas adotaram uma abordagem muito diferente. Construíram um modelo baseado na estrutura ondulante da luz que sobrou do Big Bang, que é chamado de fundo de micro-ondas cósmico. As medições de Planck permitem aos cientistas prever como o Universo inicial provavelmente teria evoluído para a taxa de expansão que os astrônomos podem medir hoje. Os cientistas calcularam o valor de 67,4 km por segundo por megaparsec em desacordo significativo com a taxa de 74 km por segundo por megaparsec medido com as estrelas cefeidas. Os astrônomos procuram por algo que possa estar causando a incompatibilidade. Naturalmente, surgem questões sobre se a discrepância está vindo de algum aspecto que os astrônomos ainda não entenderam sobre as estrelas que estamos medindo ou se nosso modelo cosmológico do Universo ainda está incompleto, disse Friedman. Ou talvez ambos precisam ser melhorados. A equipe de Friedman procurou verificar seus resultados estabelecendo um caminho novo e totalmente independente para a constante de Hubble, utilizando um tipo de estrela totalmente diferente. Certas estrelas terminam sua vida como um tipo de estrela muito luminosa, chamada gigante vermelha, um estágio de evolução que o nosso próprio Sol experimentará há bilhões de anos a partir de agora. A um certo ponto, a estrela sofre um evento catastrófico, chamado de flash de hélio, no qual a temperatura sobe para cerca de 100 milhões de graus e a estrutura da estrela é rearranjada, o que acaba diminuindo dramaticamente a sua luminosidade. Os astrônomos podem medir o brilho aparente das estrelas gigantes vermelhas nessa fase, em diferentes galáxias, e eles podem usar isso como uma maneira de distinguir a distância. A constante de Hubble é calculada comparando os valores de distância com a velocidade recessional aparente das galáxias-alvo, isto é, quão rápido as galáxias parecem estar se afastando. Os cálculos da equipe dão uma constante de Hubble de 69,8 km por segundo por megaparsec, abrangendo os valores derivados pela equipe de Planck e Rias. Nosso pensamento inicial era que, se há um problema a ser resolvido entre as cefeidas e o fundo de microondas cósmico, então o método das gigantes vermelhas pode ser o desempate, disse Friedman. Mas os resultados não parecem favorecer fortemente uma resposta sobre a outra, dizem os pesquisadores, embora se aliguem mais de perto com os resultados de Planck. A próxima missão da NASA, o Telescópio de Levantamento Infravermelho do Campo Amplo, o WFIRST, programado para ser lançado em meados da década de 2020, permitirá aos astrônomos explorar melhor o valor da constante de Hubble ao longo do tempo cósmico. O WFIRST, com sua resolução semelhante ao Hubble, e uma visão 100 vezes maior do céu, fornecerá uma riqueza de novas supernovas do tipo IA, variáveis cefeidas e estrelas gigantes vermelhas, para melhorar fundamentalmente as medidas de distância para galáxias próximas e distantes. O Telescópio Espacial Hubble é um projeto de cooperação internacional entre a NASA e a ESA, Agência Espacial Europeia. O Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA, em Greenbelt, em Maryland, administra o telescópio. O Instituto de Ciência do Telescópio Espacial STSCI, em Baltimore, Maryland, conduz operações científicas do Hubble. O STSCI é operado pela NASA pela Associação de Universidades de Pesquisa em Astronomia, em Washington, D.C. Era esse o tema que eu queria trazer para vocês agora, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Se não gostaram, podem deixar o dislike. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto